Hoje estou em Tsaltubo, uma cidade da Georgia, que tinha vários hotéis e depois reuniou o sorvete, que foram abandonados. Muito louco, porém eu tenho um leve que eu gasto de entrar, não sei o que tem lá dentro, né? Agora é o segundo sanatório. Aqui é bem bonito também. As colunas bem bonitas. Também totalmente abandonado, destruído. Vai ser muito bonito. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Não sei se eu subo, tá tudo fechado ali, não sei se tem coisas muito legais pra subir, mas vamos ficar por aqui. Dá tchau, dog. Não tô nem aí. Esse daqui é um dos sanatórios, o mais famoso da cidade. Vamos explorar aqui. Estamos em Zalcubo, na Georgia. É muito louco imaginar que aqui era um hotel, muito chique. E agora tá nesse estado péssimo. Uma varanda, aqui. Dá pra ter uma noção de como era chique, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. É muito louco. Aqui provavelmente é onde é o elevador, provavelmente. Vamos ver mais o que tem aqui. Mais quartos totalmente abandonados. Aqui a entrada. As colunas ainda bastante bonitas e aqui dá pra ver como é chique da época soviética tudo. Meia porta ainda. Os papéis de parede. É muito louco esse lugar. Olha que bonita varanda. Essa cidade aqui antigamente era uma cidade de spas. Tinha muito spa. A gente provavelmente tinha um banheiro. E aí depois que a União Soviética colapsou, pararam de vir pra cá. Mas olha que bonito. Aqui provavelmente era uma das piscinas. Um lugar bem diferenciado. Em breve voltaremos para o próximo hotel a ser visitado. E aí